Olá, mais uma vez. Bom, já aproveitando que eu estou gravando vídeos das encomendas, eu vou estar trazendo também mais uma encomenda, que eu também já terminei, vou estar enviando essa semana, quero ver se eu consigo mandar até amanhã para a cliente. Quero ver ou não, eu vou mandar. A única dificuldade que eu tenho no começo da semana é para ir para o correio enfrentar aquela fila básica de correio, que devido aos meus horários é um pouco apertado. Mas até hoje é segunda, até quarta-feira já despachei, já enviei tudo. Bom, essa cliente, eu até assim, para mim foi um achado, mais uma pessoa me abençoando. O que aconteceu? Ela viu umas encomendas minhas, acho que foi na, acho que foi aquele da, foi da Juliana Mendonça, aquele de nuvens, né, que eu fiz, o sol, o arco-íris, foi naquele que ela, não, naquele não, minto. Foi no do cachorrinho, que ela, da Juliana Mendonça também, que ela me encontrou, entrou em contato comigo, e o tema dela é Alice no País das Maravilhas. A filha dela tem o cabelo escuro, castanho, não é loira. Então, ela me pediu para eu estar fazendo uma Alice, mas com o cabelo escuro, que tivesse em torno de 40 centímetros. Eu fiz, ó, opa, os detalhes. Então, assim, é para ser uma Alice, com a roupinha, tudo, porém, deixa eu segurar com a mão de cá. Porém, o cabelo, ela queria da cor do cabelo da filha dela e cabelo comprido. Ó, vou fazer assim que vai dar para ver melhor. Aí, aqui, peraí, lacinho, as mãos. Aí, eu bordei, eu coloquei um olho, deixa eu ver se vai focar. Ó, tá bordado. O olho de miçanga e os cílios todos bordados, a boca bordada e maquiagem, né, gente, a bochechinha. Que nesse tipo de boneca não pode faltar, não sei se vai dar para focar, as bochechas. Bom, então, ela me pediu Alice no País das Maravilhas, certo? Mas a Alice no País das Maravilhas, o que que marca ela bastante? É o coelho, que é aquele que fica o tempo todo com o relógio e tá sempre correndo, parece que tá sempre atrasado, eu não sei o nome dele, mas é aquele coelho lá, né, que o que marca a Alice. Então, eu fiz para acompanhar um coelho. Ó, também, olhinho, opa, olhinho de miçanga e o focinho tá bordado. As bochechas, detalhe na orelha também, pra dar uma sombra, né, ó. Um relógio, porque não posso deixar de fora o relógio. O rabinho dele, rabicó, tá? E assim. Então, ficou a... Deixa eu ver se vai dar para... Ai, gente, que difícil. Ficou assim. Ficou assim, esse conjunto assim. A Alice e o coelho. Ela tem, é... Quase 40 centímetros, não chega a ser 40, não, tá? Eu não medi ao certo, mas não chega a ser 40 centímetros, não. Deixa eu só dar uma olhadinha, que eu acho que eu consigo ainda... Ai, medi para vocês. Ah, tá. Ela tem 34 centímetros, a Alice... Desculpa. 34 centímetros. E o... O coelho... Repete... Repete, que chama? 21 centímetros. Então, o coelho ficou com 21 centímetros e a Alice com um turno de 34 centímetros, tá, pessoas? Mas ela falou pra mim que ela vai usar ela sentada na mesa. Então, as duas vão ficar mais ou menos o mesmo tamanho, se ela colocar ela sentada, é a mesma situação, é, desse tipo aqui de, de boneca aqui, ela tem uma armação em arame, né, um fio, não vai sair galvenizado, é, um arame galvenizado, então assim, que dá essa, é, dá condições de sentar, né, de deixar ela em pé, é igual a bailarina, que eu fiz pra Camila Carneiro, também dá pra colocar dessa forma, tá gente, então assim, ó, ela falou pra mim que ela vai usar ela sentadinha, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui, ó, ela sentadinha, com o coelho do lado, bom, mas é pra vocês terem uma ideia e ver a, como que, o que que dá pra ser feito, também, né, então assim, essa encomenda, eu, como ela não me liberou, eu não posso falar o nome dela, mas não, ela é uma pessoa que me encontrou através do YouTube, mas, não é, não tem canal no YouTube, falei pra ela, faz canal, faz preparativos, que é tão bom, né, a gente se conhecer mais e tal, é, conhecer as pessoas, porque todos nós temos, assim, é, grandes coisas, né, ninguém, 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 assim, é, desprovidos de dons, todos nós temos dons, né, então, tem algo a ensinar pra alguém, e, eu falei pra ela, olha, faz canal, é, começa também, mostrar o que você faz, que é muito bom, que ajuda, a gente, a, 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 nós, nos ajudamos com os preparativos, com as ideias, não é verdade? pelo menos assim, eu me sinto muito ajudada pelas pessoas que eu sigo no Youtube e tudo mais gente, então é isso é isso, eu não vou me demorar mais então essa é mais uma encomenda lá da Hertz for Arte em Crochê que eu vou também, estou deixando na descrição do vídeo a minha página para que vocês possam estar visitando lá no Face e assim, peço para vocês deixar o seu like para bombar o canal né gente, fala sério deixa o seu like para mim se não é inscrito, se inscreva tem o sininho aí aciona o sininho para que você possa estar por dentro das novidades agora eu estou fazendo algumas nuvens vai vir também o iCord o nome era amado tem pessoas que conhecem como tricotinho ou iCord ou o nome era amado vou estar fazendo aqui uns dias também está saindo o vídeo também estou fazendo uma família de ovelhas né então assim vai sair bastante coisas legais deixa acionado o sininho aí para você ser alertado assim que que tiver novidades aqui no canal tá beijo gente até mais tchau tchau